Bora de Papo Sustentável hoje? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou falar sobre contratar uma construtora. O Gui Crispim perguntou o seguinte, poderia fazer um vídeo do que devemos nos atentar ao fechar negócio com uma construtora? Posso. Poderia falar aqui horas sobre esse assunto, tá? Mas eu escolhi cinco itens aqui para falar dicas bem pontuais e bem específicas. Antes de continuar, quero pedir para você se inscrever no canal. Valoriza o nosso conteúdo. Eu sei que você está aqui porque você gosta, você curte as dicas, ideias que a gente traz aqui. Então, valoriza esse trabalho que a gente faz, que dá trabalho, viu? Dá trabalho gravar vídeo, escrever roteiro e tudo isso. E ajuda a gente a crescer, a conseguir levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá bom? A primeira coisa que eu quero trazer é sobre forma de pagamento. Quando você vai contratar uma construtora, você vai contratar para um serviço específico. Seja ele só para a casa até a fase de acabamento e depois você faz o acabamento por sua conta, ou a casa global, chave na mão. Então, seja de uma forma ou de outra, os valores são altos, né? A gente está falando aqui de 300 mil reais, 500 mil reais e às vezes até mais. Então, se atenta à forma de pagamento. Se a construtora está pedindo ou está colocando em contrato para você pagar 50% logo de cara, eu já fico meio de pé atrás, eu já não gosto. A menos que seja um sistema construtivo muito específico, que ela vai ter um desembolso muito alto logo no início e tal e que você se sinta confortável com isso. Se você se sentir confortável e confiar, tudo bem. Agora, uma construtora muito nova, muito pequena, eu não recomendo os meus clientes fazerem um pagamento, por exemplo, de 50%. O que eu acho aceitável, que eu acho justo? Fazer um pagamento de 20%, 10%, porque ela vai ter custos iniciais de mobilização, de tudo isso. Eu também não acho justo não pagar nada e pagar só na medição. Não. Paga ali uns 20%, tem umas que estão pedindo 30%, isso aí você negocia. Mas paga um percentual nesse sentido, 20%, no máximo 30%, tá? E aí, o restante você vai pagando por medição. Não deixa em contrato assim, Ah, eu dei um sinal de 20%, depois de 30 dias eu pago mais 20%. Não. Atrela os pagamentos à execução, tá? Então, dei um sinal de 20%, depois eu vou pagar 20% na hora que a fundação estiver pronta. Depois eu vou pagar mais X% na hora que as paredes estiverem levantadas. Enfim, vai vendo isso daí de maneira a você desembolsar mediante o que foi feito, e não por tempo. A segunda dica está ligada à primeira. Lembra que eu falei? Se for um sistema construtivo muito específico e a construtora tiver um desembolso muito grande no início, ela pode falar assim pra você. Vamos supor uma construção em steel frame. Olha, eu vou ter que comprar logo de cara o aço, e isso é metade do contrato, sei lá, 40% do contrato. Você pode perguntar pra ela assim, A gente pode fazer uma modalidade de faturamento direto? O que significa isso? Eu já falei em outros vídeos aqui, mas é mais ou menos assim. As coisas mais caras que a construtora tiver que comprar, ao invés de você pagar pra construtora e ela comprar aquele material, você fala assim, Eu vou pagar direto, pode ser assim? Então, a construtora fala, pode? Ela vai te dizer, O aço eu vou comprar nessa empresa aqui X. Então, ela já viu o preço, negociou com a empresa, tá tudo certo. E aí você faz o pagamento direto pra aquela empresa. É um desembolso alto, mas você garante que você tá comprando o seu material. Infelizmente, a gente não gostaria que fosse assim, mas infelizmente, algumas construtoras, eu sempre falo isso, né? É muito fácil uma construtora tomar prejuízo. Parece que não, mas se ela não for bem gerida, não tiver uma gestão muito boa, é fácil ela tomar prejuízo. E acontece muito de uma construtora precisar fechar uma obra pra terminar de pagar a outra que ela tá fazendo. E eu falo sempre também que esse é o começo do fim. Quando uma construtora tá nesse ponto, precisando fechar uma obra pra terminar outra, é o começo do fim. E aí ela tem que ir pedalando, ela tem sempre que ir pegando uma obra nova pra terminar a anterior. E se você der azar de, na sua vez, ela não conseguir pegar uma nova pra terminar a sua? Ela não vai te entregar. E ela não vai ter de onde tirar esse dinheiro. Aí você vai pra justiça e tal e tudo, mas a gente faz de tudo pra evitar isso, tá? Então, eu sempre procuro saber a saúde financeira das empresas que a gente contrata. Isso é bem importante, tá? Mas, certifica de que você vai tá... O dinheiro que você tá pondo é pra sua obra. Então, se você falar, não, eu quero fazer faturamento direto. Eu sei que o aço vai custar uma bolada, então eu vou pagar direto pra aquela empresa e ela vai te entregar o material pra você fazer a minha obra. Pode ser assim? Ah, pode. Em geral, em obras de steel, wood também. Wood, a gente tem um valor alto de madeira e tem um valor alto de todo fechamento. Placa de gesso, placa sementista quando tem, base coat, não sei o que lá, telhado, tem algumas empresas que vendem esse kit todo. E aí você consegue até negociar com a empresa de parcelar isso daí, mas aí você já vai comprar um pacote fechado. E tem outra coisa que ajuda. Se você... Todo o dinheiro que você dá é pra construtora, você vai pagar, e a construtora emite nota pra você, você vai pagar imposto pela nota que a construtora te emite e a construtora vai pagar imposto pelo material que ela tá comprando. A gente tem imposto duas vezes, é o que a gente chama de bitributação. Então, se você compra direto o material no seu nome, você pagou o imposto uma vez só. Então, você evita a bitributação. Muitas vezes, quando eu negocio com a construtora de fazer faturamento direto, eu peço um desconto. Eu falo, olha, quanto que você consegue reduzir nesse material por fazer faturamento direto? Você concorda? Se ela vai deixar de pagar um imposto, é justo que ela dê um desconto. Eu sempre vou pleiteando uns 10%. Em geral, não consigo tudo isso. Mas, né, quem não chora, não ama. Então, a gente pede um desconto ali e tenta conseguir alguma coisa, qualquer coisa que conseguir é melhor do que nada, né? Dica 3 é sobre os projetos. Em geral, quando você vai contratar uma construtora, você leva o projeto de arquitetura pra essa construtora. Existem algumas construtoras que não, que elas te oferecem um pacote fechado, já incluindo o projeto de arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutural e tal. Mas, quando você tiver que levar pra ela o projeto de arquitetura, você, ó, contratei o escritório Casa de Bem com a Terra, fiz um projeto lindão, construtora tá aqui meu projeto. E, muitas vezes, em muitos casos, a própria construtora faz, se responsabiliza pelos projetos de instalações, que são elétrica, hidráulica, estrutural, fundação e outros que tiver, às vezes tem projeto de ar-condicionado, enfim. Uma coisa que precisa ficar muito claro entre cliente e construtora é quem vai compatibilizar o projeto. Isso é um problema que acontece muito, tá? Compatibilização é fazer todos os projetos estarem unidos, assim, falando a mesma língua. É muito comum a gente pega o projeto de arquitetura, tem um ponto elétrico que é médio e você vai ver no elétrica ele tá lá embaixo porque o projetista não se atentou, não viu e tal. Então, compatibilização é um negócio super importante e aí precisa ficar muito claro quem vai compatibilizar. é a construtora, é o arquiteto e aqui vale dizer, quando o arquiteto é contratado para fazer um projeto não tá incluso no trabalho, no escopo dele compatibilização porque é uma coisa que dá muito trabalho. Dá trabalho e é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, aqui no escritório quando a gente faz um projeto não tá incluso compatibilização e aí se a construtora fala pra gente não, a compatibilização é por sua conta eu posso negociar com o cliente, eu vou fazer, mas tem um custo, né? eu vou precisar de pessoas aqui dedicadas revirando aquele projeto porque depois se tiver na obra uma divergência entre um projeto e outro isso aí vai voltar pra mim. Agora, se a construtora ficar responsável por compatibilizar o que que eu falo em geral pra construtora? Olha, compatibilização é sua, eu vou conferir a obra pela arquitetura, acabou, tá? Então, eu vou pegar o projeto de arquitetura que eu entreguei pra ela ó, na arquitetura tá desse jeito e aí ele não vai poder falar ai, mas na elétrica tá assim, assado e tal, não sei o que, porque foi ele que compatibilizou e a base foi a arquitetura. Então, durante o processo de compatibilização, se ele chegar pra mim e falar olha, eu vou precisar engrossar essa parede porque a estrutura não passa aqui, tudo isso a gente negocia e acerta, eu falo, não, tá bom, pode fazer ele, ah, pode trocar isso de lugar? Às vezes eu falo, não, não, isso daí não pode trocar de lugar, às vezes pode, às vezes não, entendeu? Então, na compatibilização a gente negocia muita coisa, mas, depois que tiver compatibilizado, divergência de projeto, aí a responsabilidade é de quem compatibilizou. Dica número 4, algumas construtoras colocam em contrato que locação de equipamento é por conta do cliente, por exemplo, betoneira, andaime, se precisar alugar martelete, o que precisar alugar eles põem em contrato que é por conta do cliente, e, assim, não tem problema isso, tá? É só importante você prestar atenção nesses detalhes e estar ciente, porque depois você está achando assim, fechei um contrato com a construtora que vai custar 300 mil, aí depois eles começam a te mandar cobrança, ah, paga aí a betoneira, 500 reais, paga o andaime, mais 500 reais, você fala assim, não, mas, poxa, eu fechei um pacote com você e tal. Então, o que você pode fazer é assim, se ele colocar no contrato que a locação de equipamentos é por sua conta, você pode dizer, não quero que seja por minha conta, eu quero que esteja incluso no seu pacote, aí ele pode falar assim, tá bom, eu vou aumentar um pouco aqui o valor para já considerar isso, tá bom para você? Tá bom para mim. Ou se você fala assim, não, tá bom, eu pago a locação dos equipamentos, só fica esperto porque, assim, a gente, beleza, concordei em pagar a locação dos equipamentos, depois vai acontecer um probleminha do tipo assim, vem um boleto para você pagar de locação de andaime, aí vem no mês seguinte, no outro mês, no outro mês, você fala assim, poxa, mas você ainda não acabou de usar os andaimes? Não, não, eu estou usando, e aí ele vai ficar com o andaime na obra, a obra inteirinha, se durar seis meses, ele vai ficar com os andaimes na obra por seis meses, e aí você pode gerar um desgaste, tá? Então, só isso, verifica, vê se está tudo certinho, se você concordou, está tudo certo, e se você não concordou, fala antes, fala para ele assim, não, não quero, põe no seu escopo, aumenta aí o preço, cobra um pouquinho a mais, e eu quero que já esteja tudo incluso no seu pacote. E a nossa dica número cinco é sobre cronograma. Antes de começar a obra, pede para a construtora um cronograma detalhado. É muito comum a construtora dizer assim, cada dia de chuva desconta dois dias no cronograma, isso é aceitável dependendo da fase da obra. Se ele estiver fazendo fundação e chover num dia e tiver lá uma lama, ele tem que esperar secar aquela lama para continuar o serviço, isso acontece. Se ele estiver fazendo parede, choveu num dia, a hora que parou a chuva ele consegue voltar a trabalhar. Agora, a dica de ouro aqui, o pulo do gato que eu vou te dizer é o seguinte, como que ele vai comprovar no fim do contrato esses dias de chuva? Tá bom, dia de chuva desconta, mas e aí, tá, você começou a obra hoje, daqui a quatro meses a obra está atrasada. Quem vai lembrar que dia que choveu, que dia que não choveu, como é que você vai descontar isso? Tem um documento chamado diário de obra que tem valor legal, tá, é um documento. No diário de obra vai lá as informações de, quantas pessoas tinham trabalhando na obra naquele dia, quantos equipamentos e quais equipamentos estavam sendo usados naquele dia, e o tempo, o clima, se tava sol, se choveu, se tava nublado, se choveu de que horas até que horas, e aí, às vezes, no diário de obra tá escrito assim, dia inteiro impossibilitado de trabalhar. Toda obra deveria ter diário de obras? Deveria. Toda obra tem? Não, a maioria não tem. De residência, ainda menos ainda. Agora, se você precisar ter algum argumento legal, alguma coisa que te dê suporte jurídico, eu tô falando dessas coisas aqui, a gente nunca espera que um contrato tenha que chegar nesse ponto, tá? E a gente faz de tudo pra não chegar, mas às vezes tem que chegar. Então, se você quiser tá bem certificado, tá bem calçado, você pede pra construtora diários de obra. O encarregado, o mestre de obras, ele precisa fazer esse diário. E não é nada assim sofisticado, pode ser um negócio feito à mão mesmo, é uma folhinha, um impresso, que ele tem até um talão, tipo o talão que você destaca as folhas, talão de recibo, tem um talão de diário de obras, que ele vai preencher ali, hoje tá o fulano, 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 só que ele tem que fazer isso diariamente, senão não é um diário, né? E aí, isso tem valor legal, porque você consegue, geralmente, assina o encarregado e o engenheiro, ou pode assinar o encarregado e o proprietário, tá? Esse é o ideal, que sei lá, toda semana ele te entregue os diários pra você assinar, esse é o ideal. Todas as minhas obras tem isso? Não, não tem. Algumas tem, algumas não. Dependendo da construtora que vai fazer, ela já avisa, ó, não tenho condição de te fornecer diário de obras, só que aí tem que existir alguma maneira de controlar isso, de falar, tá, quantos dias de chuva então você vai descontar, porque aí fica muito subjetivo, né? A hora que chega lá, fim de quatro meses, ah, mas é, tá atrasada porque teve chuva, tá, quantos dias? Quantos dias de fato vai acrescentar no contrato? Bom, eu falei que esse vídeo tinha cinco dicas, mas eu vou deixar aqui uma dica extra, uma dica bônus, porque quem trabalha com obra ou quem tá construindo sabe que é muito fácil você adquirir uma úlcera, que é muito fácil você surtar, e sim, isso acontece comigo também, tem dia que eu quero chutar tudo e todos e sair correndo, então eu vou deixar uma dica extra. O Jesus, o meu marido, é um cara muito mais centrado do que eu, muito mais comedido do que eu e muitas vezes ele me segura mesmo, assim, ele tira o celular da minha mão e fala assim, não vai responder essa mensagem agora, espera, esfria a cabeça, amanhã você responde. E ele, ele é um cara que pratica meditação todos os dias e ele resolveu fazer um curso no YouTube sobre meditação, como meditar para iniciantes. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do curso dele, tá? que eu estou editando, produzindo esse canal e também estou sendo aluna, tá? Prometo que eu estou fazendo tudo certinho e está me ajudando muito. A gente está no comecinho, está ainda na terceira aula, mas quem se interessar a precisar de um momento um pouco mais zen e precisar de um pouco mais de serenidade. E quem não tiver um marido que segura você, que é o meu caso, é sério, ele me protege de fazer muita bobagem mesmo, porque cabeça quente, sabe? Aí ele fala assim, não, hoje não, hoje você não vai falar com mais ninguém e é fato. Eu estou fazendo o curso, recomendo e espero que eu fique mais tranquila e mais zen também. Gente, esses foram os pontos que eu pensei, que eu levantei, também para não chover muito no molhado de coisa que todo mundo está dizendo por aí, tentei pegar coisas assim bem práticas, que são problemas que acontecem nas obras e trazer para vocês pontos assim de atenção para conseguir fazer uma contratação melhor, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se você tiver dúvida para ser respondida em papo sustentável, coloca aqui hashtag papo sustentável, coloca a sua pergunta em hashtag papo sustentável e te vejo no próximo vídeo. Tchau!